Lai-ra-ra-rai, lai-lai-lai-lai-la-ra-rai Todo dia é sempre a mesma esbórnia Meu despertador vem me acordar de um sonho lindo e encantado Me jogando novamente neste mundo condenado em que vivem os humanos E a cidade na janela chora E sigo sendo só mais um frustrado que não tem aproveitado Nem metade da metade do seu cérebro pensante Dizem que a verdade está lá fora Escondida num balde dourado Recheado de promessas de um novo amanhecer Glória, glória, onde andarás? Estou esperando por você Todos querem encontrar a glória Escrever o nome na história E sentir o gosto da vitória E viver pra sempre na memória Todos querem encontrar a glória Todos querem mais nem sempre dá Mas vamos em frente que melhora Que um dia a gente chega lá Ninguém quer ser parte da escória Mas chegou a hora de assumir que eu dei errado E que talvez um fracassado more em mim O mundo me diz não Digo sim Vou viver em paz da ilusão O mundo me diz não Mas tanto faz Eu cantaria glória até o fim Todo dia é sempre a mesma esborna Pulo da minha cama assustado como meio pão mofado Saio pra rua atrasado, pego o ônibus errado Pra ganhar algum trocado num trabalho impediante Chato e totalmente insano Tudo está pior do que eu pensava E acho que até mesmo um elefante Deve ter muito mais chance de fazer algo importante Conseguir algum sucesso, eu confesso Deu alguma coisa errada nos meus planos Dizem que a verdade está lá fora Escondida num baú dourado Vesteado de promessas de um novo amanhecer Glória, glória, onde andará? Estou esperando por você Todos querem encontrar a glória Escrever o nome na história E sentir o gosto da vitória E viver pra sempre na memória Todos querem encontrar a glória Todos querem mais nem sempre dá Mas vamos em frente que melhora Glória, glória, glória Que um dia a gente chega lá Ninguém quer ser parte da escória Mas chegou a hora de assumir Que eu dei errado E que talvez um fracassado more em mim O mundo me diz não Digo sim Vou viver em paz na ilusão O mundo me diz não Mas tanto faz Eu cantarei agora até o fim Não para nunca E sentir o cheio Lá, 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 lá Lá, 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 lá Cantaria a glória com o fim Glória!